Com vocês hoje, esse lindo conjunto vamos estar fazendo na nova geração Mostrando como vocês receber essa baseball vermelha sem ter nenhuma Como vocês receber a textura direta Então para isso vamos estar fazendo com óculos Togo também Reutilizando a base de preparação como eu já trouxe no canal Como Você Está Criando Que é aquela da final, com a jaqueta colchoada com logos de classificação 1000 Então para isso, qualquer tron que vocês tenham esse logo E vai estar salvando o The Console 1 E para o Console 2, essa preparação como eu já trouxe no canal nos vídeos anteriores Como fazer isso Aí vocês deixam sem colete, vem em cargo qualquer uma E em botas, deixa por essa E salva The Console 2 E no espaço 20, por essa camiseta amarela Então vamos estar salvando assim Vou mostrar como vocês passaram a armadura branca, tudo em geral Olha a ordem Console 1, vocês vão habilitar o paraquedas de Israel e o Netikut Console 2, o amigo vai colocar na roupa que está com o nome de Console 2 E depois do círculo te avisa Após retornarmos a pena, quitamos o paraquedas da roupa do Console 1 E voltando vai vir assim, vai estar unindo ao amigo dentro do serviço na moita Em uma sessão de amigo para ter a opção de juntar seu jogo E vai estar deixando roupa atrás de salvos do jogador E aqui dentro do serviço, passa a seta no espaço 20 e volta para transferir os logos para essa blusa amarela Vai estar vindo até a loja de arma aqui dentro E vamos estar salvando o de Console 1 Pede para o amigo fracassar a missão Nasceu na sessão, vamos fazer o seguinte Vai estar colocando o cachecol preto Vai estar vindo em calças de terno 26 Deixa descalço e tira as luvas E vai estar salvando o de Console 1 E para o Console 2, esse cachecol de laço branco 10 E vai estar salvando E no espaço 20, a armadura branca que vocês queiram passar O Destintive A Qualquer outro acessório pequeno Paraquedas padrão Console 1 E Console 2, o amigo coloca também o paraquedas E após retornarmos, apenas quitamos Isso para a gente poder estar passando o acessório pequeno Que guardamos no espaço 20 Então, vai passar a seta e volta Vai estar transferindo essa armadura branca Nasceu na sessão Para o Console 2, plataforma cinza 42 E no C1 descalço Vai estar salvando E no espaço 20, o sapato de corrida que vocês queiram passar Eu quero esse vermelho Salva Olha a ordem que eu deixei Coloca na roupa do Console 1 E ativa o paraquedas padrão Console 2, o amigo vai colocar no segundo E também vai habilitar o paraquedas Após retornarmos, apenas quitamos E do modo história, voltando, vai vir assim Vamos estar unindo mais uma vez ao amigo Em trajes atual, passa seta no espaço 20 e volta Salva na loja de arma de Console 1 E para o Console 2, a Jean 50 Skinny Preta Em botas, vai estar vindo cá e vai estar deixando a 25 Em luvas, vai estar deixando por essa Tática digital cinza e vai estar salvando o de Console 2 Espaço 20, qualquer traje 6x3x4 com luva de lã Vocês vão salvar Agora, se vocês não tem a luva de lã no traje Salva 6x3x4 primeiro E depois com essa luva do C2 Vocês salvando ela, vai pegar a luva que guardar no espaço 20 Caso vocês não tiverem um conjunto com 6x3x4 com luva no mesmo tempo Aí deixa para passar as luvas depois dessa rodada Então, Console 1 paraquedas padrão Console 2, o amigo vai colocar no segundo E também vai habilitar o paraquedas padrão Após retornarmos a pena, quitamos o paraquedas E voltando vai vir assim Vai estar unindo ao amigo Passa a seta no espaço 20 e volta Para transferir as luvas e a 6x3x4 Que depois vamos pintar Vem até a loja de arma aqui dentro E guarda de preparação aqui para cima Que depois vamos estar buscando Pede para o amigo fracassar a missão E temos que colocar o colete pesado E na seção a luva desbugue Então, para voltar a ela aparecer Entra no serviço titânico Confirma as definições para estar jogando E aqui dentro vem até a loja de arma E temos que estar salvando o colete pesado junto Porque depois que passamos a beisebol Aí essas luvas não desbugam mais Então, colocou o colete pesado Vamos correr aqui no preparação E vai estar salvando aqui dentro do serviço assim Nasceu na seção Agora vamos estar fazendo o seguinte Vamos estar passando o óculos togo para a colchoada Então, já está tudo salvo aqui Tudo ok Então, busca pela preparação Essa de final E agora, como vamos estar reutilizando ela Deixa essa meia E aí vocês vão salvar no espaço 20 E agora, vai estar vindo cá Aonde fica essa categoria que vou estar mostrando Arcade para aqueles que tem desbroqueada E vai estar deixando a cargo selvagem Tem que ter essas bruxas arcade para funcionar com o logo E a trilha é militar aqua E agora, vocês vão estar salvando de console 1 assim Nessa ordem E para o console 2 Vai estar vindo cá em personagens Esse togo Salva sim que queremos o óculos Coloca na roupa do console 1 E coloca a máscara arena de guerra Que ela vai congelar a calça igual a crampo E para a queda de Israel Console 2, o amigo vai colocar no segundo E não ativa nada Após retornarmos A pena, quitamos o paraquedas e a máscara E voltando, vai vir assim Mantendo congelada a calça Entra no serviço E passa certo no espaço 20 E volta Vai acontecer isto Pegando os logos junto Mas tem que ter aquela blusa arcade para funcionar Apareceu automaticamente o óculos togo aqui dentro Vocês veem até a loja de arma Aqui dentro E vai estar salvando de final Que depois vamos buscar E agora pede para o amigo fracassar a missão Que vamos estar pintando a baseball vermelha E para receber a textura dela direta Sem ter nenhuma Vocês vai estar vindo em bustieis E vai estar comprando por esse O número 8 Bustieis de oncinha vermelho E vamos estar salvando de console 1 Salvou para o console 2 Em camisetas de festa De baixo para cima Compre a 90 e 1 Manga curta Savana rosa Salva Espaço 20 Salva por uma roupa padrão Mostrando a ordem para vocês também Tudo certinho Então vocês vai estar fazendo o seguinte Vamos estar colocando na roupa padrão E vamos estar fazendo um círculo Para o jogo entender que fizemos Console 2 O amigo vai nascer nessa roupa Ele vai colocar na qual que está com o nome de console 2 Apenas clica e não ativa nenhum paraquedas E te avisa Após retornarmos Crica na roupa do console 1 E voltando receberá a textura Dessa vez é boa vermelha Vai salvar de console 2 Agora na roupa do console 1 Que já estava salva sim A pena vai estar acrescentando Em exibir colete Um colete pesado Salva E no espaço 20 Por essas luvas de golfe Para aqueles que tem desbloqueado Vamos estar salvando também Olha a ordem Console 1 Paraquedas Desai Dessa vez Console 2 O amigo vai colocar no segundo E não ativa nada E depois do círculo Te avisa Após retornarmos A pena Quitamos o paraquedas E voltando Vai vir assim Mais uma vez Vai estar unindo Ao amigo No serviço Na moita Passa a seta No espaço 20 E volta Para transferir Essas luvas de golfe E salva no espaço 20 Assim aqui dentro Agora busca por essa preparação E vamos estar salvando De console 2 E para bugar no final Venha nesses chapéus Para aqueles que tem desbloqueado Vai estar deixando esse Então Aí vocês Vai estar correndo Na frente do telescópio Selecione A roupa de final Vamos estar bugando Esse chapéu Com o óculos togo junto Crica Duas vezes na preparação Aí vocês Agora Vai estar vindo em luvas E vamos estar deixando A tática Essa que eu vou estar mostrando Para vocês Pêssego 25 E salva de console 2 Agora Quero mostrar para vocês A ordem Eu clico Duas vezes para salvar Para manter o óculos togo Para não desbugar Então Coloca Na roupa Do console 1 E vai estar Habilitando O paraquedas de Israel Tudo muito rápido Para fazer o círculo Antes das luvas desbugar Console 2 O amigo vai colocar na roupa Do console 2 E não ativa nada Após retornarmos Apenas quitamos O paraquedas E voltando Vai vir assim O óculos vai estar aparecendo Dentro do serviço Ele não aparece fora aqui Aí aqui dentro Em trajes atual Passa a seta No espaço 20 E volta E dê um pronto Para jogar E dentro do serviço Automaticamente Vai aparecer o óculos Aí vocês Vai salvar aqui dentro Desse jeito Esse lindo conjunto Para a sua coleção Contas prontas Moda De para venda Deixando meu contato Na descrição Para aqueles que querem Uma conta como essa Já migrada E tem para xbox também Eu espero que vocês Tenham gostado Um forte abraço E até meu próximo vídeo Que vai sair para vocês Aqui no canal No capricho Fui Tchau 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 Tchau